A primeira fase do Residencial Vila Rica já foi entregue. Tem uma segunda fase sendo entregue agora em dezembro. Dá tempo de passar o Natal na residência própria. Residência própria, casa nova, sobrado novo. Tudo novo, ano novo, Natal novo. Vamos festejar então, porque a localização é muito bacana. A rodovia Ayrton Senna. Ayrton Senna saiu da 26, sentido Alia São Miguel. Você vai acompanhando a Ayrton Senna pelo lado direito, seguindo as placas de poste e você já vai estar no local, 1.500 metros. Pertinho pra você. Olha, nas proximidades então você vai encontrar o Hospital Maria Luísa, 200 metros, escolas de 1º e 2º grau, toda a infraestrutura. Olha, é assim, são sobrados de dois dormitórios com vaga de garagem. São dois excelentes dormitórios, uma vaga de garagem, lavanderia, quintal, um banheiro, uma sala ampla, que dá pra você fazer dois ambientes, uma localização alta, bonita, muito verde. E olha, você não pode esquecer que é um condomínio fechado com segurança, 24 horas, você tem realmente todo conforto. E a área de lazer é completa com uma creche dentro do condomínio. Creche dentro do condomínio. Isso é nota 10, né? É nota 1.000. Agora, nota 1.000 mesmo é o preço, você não imagina a condição aqui. Fala pra gente. O preço dele tá saindo apenas 38.700, se você que não pode adquirir a vista, você vem, faz uma inscrição de 200 reais, a adesão são apenas 5 parcelas, pessoal, 5 parcelas de 780 e as mensais a partir de 295 e só começa a pagar as mensais quando terminar a adesão. Então tá fácil pra todo mundo, então venha visitá-los. Olha, a próxima etapa agora tá em dezembro, tá em cima da hora. Marketing aqui é Abterra, realização Chape. De segunda a segunda, das 9 às 18 horas, tem o pessoal lá recebendo. Tem o pessoal direto, tá dúvidas, você liga no 5585-3167, mas venha conhecer. Avenida José Miguel A, que é o 200 lá em Guarulhos. E outro telefone pra você é o 6412-8264, é o Residencial Vila Rica. Olha, dezembro tá aí. Casa nova, vida nova, tudo novo. Tudo novo. Então venha comemorar.